Salve salve rapaziada, tá começando mais um vídeo pesadão aqui no canal pra vocês E no vídeo de hoje rapaziada eu tô trazendo um vídeo muito legal no GTA Sandras Que eu vou tá indo em uma casa abandonada, isso mesmo Eu vou tá indo hoje numa casa abandonada, tipo uma casa muito abandonada Aí no seu GTA você pode ir nessa casa, eu garanto que você não vai se arrepender Porque a casa é bem top A casa rapaziada fica mais ou menos nessa localização aqui É uma casa abandonada, uma casa meio que caída aos pedaços Mas a gente não vai ver só isso, a gente vai dar uma explorada no mapa também Você vai vindo aqui ó, aqui vai ter uma estrada Aí você vai vir aqui ó, olha a casa abandonada aí ó Mas espere isso, eu vou ir ali porque a gente vai explorar um pouco Um pouquinho daqui hoje Aqui aparentemente é um hotel Aqui tem uns carros E aqui tem a cidade Se aqui tem a cidade, lá é a casa abandonada Então, bora pra lá Ó, tem um negócio de alienígena ali ó Da hora Mano, essa é a casa abandonada Mano, vai até pegar uma arma aqui ó Vou pegar um... Calma aí Calma aí, calma aí Vou pegar uma doce Mano, olha essa casa aqui da hora, velho É meio que uma casa abandonada Dá pra fazer várias séries Mano, aqui é uma casa abandonada ó Tipo, ela caiu aos pedaços, tá ligado? Ela tá bem... Mano, tá velha, né velho Mano Aqui ó, sobe aqui ó Cê é louco, mano Essa casa deve tá aqui tem muito tempo, mano Ela tá toda abandonada, rapaziada Toda quebrada Nos vídeos que eu vi Ela não tava quebrada não Mas ela tá aparentemente Toda quebrada É, mano Essa é a casa abandonada Se vocês querem que eu traguem mais vídeos nela Já deixem seu like É... Lá na série Vida de Jovem Posso até trazer uma lenda nela Tá ligado? Calma aí Calma aí Aí, boa Mano, agora bora explorar mais aqui Mano, bora ver aqui É... Mano, bora ver o que que é aqui ó Eu acho que ali também é uma cidade abandonada, rapaziada Que esses dias eu fui lá, mano Fiquei devagarzinho Pra não sofrer nenhum acidente Mano, vou cortar a caminha mesmo Que anda mais rápido Ó, vou vir por aqui De 370Z Calma aí, desce, desce O carro não quer subir Porque é muito baixo, rapaziada C... Ah, mano Aqui é a cidade abandonada Mano Que trem macabro Olha o cemitério Olha uma igreja As casas Aqui é o negócio lá Mano, eu vou deixar isso aqui pra outro vídeo Vou até desmarcar aqui Vou deixar pra outro vídeo Isso aqui, mano Uma casa abandonada Então é isso, rapaziada Eu vou deixar o vídeo por aqui Se você gostou Deixe o like Tamo junto Valeu Falou E fui Até o próximo vídeo Tchau